Bom dia a todos. Acho que a ideia é manter o mesmo ritmo dos outros painéis, então eu vou propor um, dois, talvez três temas, para o Maurício e para o Márcio, e depois a gente conta com as perguntas de vocês para esquentar o debate. Acho que a gente tem hoje aqui dois executivos que assumiram empresas estabelecidas e fizeram viradas importantes nelas, muito focadas em inovação, que é o tema desse painel. E temos na plateia, certamente, vários empreendedores que começaram negócios em torno de ideias ou de produtos inovadores. Tanto no caso das startups, como no caso de empresas estabelecidas, às vezes, com alguma frequência, na verdade, uma ideia que começa a mover da inovação, o foco muda para a eficiência da operação, e se a empresa não toma cuidado, ela perde a liderança de inovação, a liderança competitiva que ela tem. Eu queria começar esse painel pedindo para o Márcio e para o Maurício, contarem um pouco para a gente como é o desafio, como é que uma empresa faz para se manter à frente da concorrência do ponto de vista da inovação. Você começa, Márcio? Eu queria o Maurício primeiro, porque era mais fácil depois. Bem, manter à frente da concorrência é vital para qualquer empresa, mas, especialmente, no quesito de inovação, que hoje está muito em voga aí, torna-se ainda mais importante. Eu acho que concorrente bom, para mim, é concorrente morto. Então, a gente tem que trabalhar para exterminar. Quanto menos concorrente tiver, melhor. E uma das formas que existe é exatamente a inovação. Inovação que traga rentabilidade, ou seja, puramente uma invenção, mas sim uma inovação. Inovação essa que possa ser convertida em uma fonte de receita, de resultado para a companhia. Nós, na Alpargatas, talvez temos aí um grande exemplo de inovação, que são as sandálias havaianas, que a gente criou em 1900... A gente não estava lá na época, eu nasci um pouquinho antes, mas em 1962, quando foi criado, até hoje o produto básico permanece quase que inalterado. E isso é uma inovação para aquela época, certamente fantástica, porque um produto que lançado em 1962, que ainda hoje faz sucesso, claro que houve mudanças e houve alterações em design, nem trabalhamos a tecnologia nesse produto, mas, de qualquer forma, foi uma grande inovação naquela época. Inovação, então, não é só inventar uma coisa nova, mas está talvez em reinventar, em procurar algum ineditismo na forma de trabalhar, de vender, de posicionar o produto, para que ele continuasse sendo um produto bom, barato, uma relação ótima de custo-benefício, ao mesmo tempo que, além de entregar essa qualidade do produto em si, os atributos tangíveis, passou a entregar outros atributos não tangíveis, atributos mais emocionais. Então, o conforto corporal, o conforto intelectual de botar uma sandália, vira aqui e está bem vestido aqui, está bem vestido na festa, na balada, em qualquer lugar que você vai, você vai na praia, em qualquer lugar está bem vestido. Então, é um grande, talvez, exemplo de inovação no jeito de fazer as coisas. Na Alpargasta, a gente dedica em torno de 2% a 3% do nosso faturamento para a inovação. É uma área específica que nós temos, embora essa área vá apenas concretizar as ideias que são oriundas de diversas áreas da organização, e também externas à organização, onde as ideias, onde os bits e bytes das informações são transformados em átomos. A gente vira produto a partir daí. E essa é uma área muito importante para a gente. Acredito que quanto mais a gente implemente na organização a cabeça, a mente das pessoas, pensando de maneira parecida em inovação, querendo buscar coisas novas, querendo ser empreendedores, isso traz para a gente uma forma de trabalhar diferenciada. Ser empreendedor é uma decisão difícil, significa admitir perdas, admitir erros. A gente não acerta, ninguém tira 10 em tudo, não dá para tirar 8, 9, não dá para tirar 3 em tudo também, toma bomba e repete o ano. Mas, tem que tirar muito na nota boa, admitindo que a gente pode tirar algumas notas ruins também. Então, para a gente, esse talvez seja uma grande postura que a gente assume. E, finalmente, para encerrar uma longa resposta, que a pergunta é complicada, é assim, ainda que a gente tenha bastante dinheiro em caixa, ter um balanço sustentável, uma estrutura de capital bem definida, ainda que a gente tenha marcas muito boas, estabelecidas, se a gente não tiver a principal ferramenta para manejar isso, que são as pessoas, a gente está frito, porque isso não vai acontecer nunca, de se transformar num sucesso. Então, gente boa, com estado de espírito para inovar, a gente que brilha o olho, a gente que sabe aquilo que está fazendo, tem um objetivo claro do que vai fazer, isso para a gente é importante. Eu admito pessoas que não sabem nem o que vai fazer, o olho brilhou, a gente bota para dentro, porque é difícil você encontrar gente boa, cada vez mais escasso no mercado, o talento humano de qualidade, ou até um talento a ser lapidado. Dizem que você encontra gente muito boa só no currículo, no currículo, quem conheceu? Eu perdi, sempre ganhou, transformou, liderou uma equipe, a empresa era assim, ficou dez vezes melhor depois que saiu, então o currículo só traz notícia boa. E o outro lugar que só traz notícia boa é no cemitério, não tem uma placa assim, é que jaz um ladrão, que jaz um filho da mãe. Sempre um pai de família, exemplar, um excelente profissional. Então, se você não está no currículo, no cemitério, tem que procurar outro lugar onde tem gente boa, que é no olho das pessoas, onde ela brilha, e aí de fato faz sentido a gente buscar essas pessoas no mercado. Imagina se ele falasse depois de mim, rapaz. Aí ia ser fácil. Mas veja, inovação, primeiro eu acho que a inovação certamente está inserida dentro de um contexto de competitividade. Quer dizer, a competitividade, ela envolve duas vertentes, uma é da produtividade, a outra é da oportunidade. E inovação, ela transita nesse processo. A inovação, ela decorre de formação de pessoas. Ela decorre de um ambiente propício para que as pessoas não tenham medo de expor as suas ideias. Quando a gente analisa o mundo e vê qual é a grande força dos Estados Unidos, é a inovação. Quando a gente olha o Japão, agora fala China, capacidade de produção, o Japão sempre foi uma referência em processo. Mas o que faz a diferença nos Estados Unidos é a sua capacidade inovadora. E essa capacidade inovadora está centrada num ambiente, um ambiente de liberdade, de independência. As sociedades abertas são muito mais criativas do que as sociedades fechadas. Então, a inovação tem também um aspecto da própria constituição institucional daquele país. Quer dizer, um regime de liberdade em que as pessoas têm a independência própria da sua personalidade, são indivíduos com pensamento, com opiniões, com capacidade de expressá-las e de colocá-las. Isso é um ambiente propício à inovação. E, claro, você tem que embasar essa independência e essa forma e essa liberdade com conhecimento. E as grandes universidades americanas são referência no mundo, em termos de formação de pessoas. Então, eu acho que a inovação, ela se situa através de diversos campos e ela se desenvolve à medida que nós identificamos e reconhecemos isso. Na Embraer, ela é uma empresa que, desde o seu início, ela esteve centrada nas questões tecnológicas. Aliás, quando a Embraer foi formada, no final da década de 60, ela não foi formada para ser uma campeã mundial de competir no mercado. Ela se inseriu dentro de um projeto de capacitação tecnológica industrial. iniciada em 1946, com a formação do CTA, do Centro Técnico Aeronáutico, aquele tempo era aeronáutico. Depois, o ITA, uma universidade de excelência, fundada e desenvolvida nos mesmos moldes do MIT, transformou-se em uma universidade de excelência e, 20 anos depois, fundou-se a Embraer. Então, havia todo um processo de formação de pessoas muito sólido e propiciou, portanto, que ela pudesse se desenvolver. Inovação é uma constante. Nós, uma empresa que, esse ano, deve estar em torno de 6 bilhões de dólares de receita, nós investimos, em termos de P&D, absolutamente P&D, cerca de 400 milhões de dólares todo ano. Isso, nós estamos no mercado que está ruim. Mas, é determinante, porque, senão, nós ficamos para trás no mundo. Está ótimo. Acho que tem um outro tema que pode fazer um aponte interessante entre o mundo do empreendedorismo em estágios mais iniciais e o mundo das empresas mais estabelecidas, que é a questão do quem inova. Acho que, muitas vezes, a empresa nova, a startup, ela tem o empreendedor, a figura da pessoa que tem a visão que contagia a empresa e faz a inovação acontecer. E, às vezes, a grande empresa tem a figura do líder visionário, seja o CEO, seja o próprio empreendedor, o fundador. E, às vezes, a empresa pode, com o crescimento, acabar delegando a inovação para um departamento de pesquisa e desenvolvimento, para uma área específica que, talvez, não se comunique com a empresa como um todo. Eu queria perguntar para o Maurício e para o Márcio, no caso das suas empresas, quem inova? Como é que funciona isso? Maurício, você começaria? Eu vou dizer a você o seguinte, o dono do seu negócio não é o CEO, é o seu cliente, é o seu mercado. Ali é que origina o seu negócio. A riqueza não está dentro, está fora. E é lá que você tem que buscar. Então, eu acho que o processo de inovação, ele não pode ser saído do nada. Ele tem que estar conectado com a realidade do mercado, da demanda, das percepções, das visões de oportunidade a que eu me referia, competitividade, a produtividade e oportunidade, a vislumbrar uma necessidade a ser satisfeita. Porque nós estamos falando de coisas diferentes. Ciência é uma coisa, inovação é outra. A inovação, ela não desenvolve ciência, ela aplica conhecimentos desenvolvidos. E é de uma diferença fundamental. Então, essa capacidade de aplicar conhecimentos, ela tem que estar direcionada por uma visão concreta das necessidades do seu cliente, do seu mercado. E aí sim você é eficaz. E aí sim você é bem sucedido. Então, é assim que eu vejo. Mas, Maurício, só para ficar claro para a gente, vocês focam bastante em um departamento específico de pesquisa e desenvolvimento, onde você aloca os recursos à inovação, ou vocês, de alguma maneira, conseguem fazer com que a organização, como um todo, funcione voltada para a inovação? Eu acho que a organização, ela está conectada nisso. Quer dizer, primeiro, as áreas de negócio, elas estão percebendo o que está acontecendo no mercado. Elas estão percebendo o que há de oportunidade. E as áreas de desenvolvimento estão acompanhando novos conhecimentos que estão surgindo, que possam refletir melhorias ou novas ideias. Mas as coisas são conectadas. A gente tem que ter uma capacidade muito forte de não misturar as coisas. Quando nós falamos de uma empresa, o objetivo da empresa é satisfazer o seu cliente e, com isso, prover o retorno para o seu acionista. Então, não tem diletantismo, não tem negócio de ficar pensando coisas falsas, porque você tem que ter o retorno. É fundamental que aquilo que você invista para desenvolver, para criar um produto, ela represente, no final de contas, riqueza. Riqueza, retorno para o acionista, riqueza para a sociedade, para as comunidades, mas tem que ter esse foco. Então, é a diferença fundamental entre ciência e inovação. Eu digo mais, uma ciência, conhecimento desenvolvido, que não tenha capacidade de ser transformado em inovação, seja produtos ou serviços, é socialmente inócuo. Perfeito. Marcio? Bem, eu penso que, dependendo da natureza da empresa, deve haver um departamento que cuide de materializar as inovações, transformar as ideias em coisas, que você possa, de fato, ter na mão os produtos, e, como disse o Maurício, tem que gerar resultado. Mas, ainda assim, tem diferentes tipos de empresas. A indústria farmacêutica, por exemplo, tem um investimento em pesquisa, e aí eu estou falando da pesquisa pura, não da pesquisa aplicada, é muito mais forte do que tenho eu, por exemplo, na Alpargata, um outro tipo. Tem até inovação acidental. Alguém estava pesquisando um remédio, acho que por coração descobriu o Viagra, que virou um sucesso enorme de venda. Ainda bem. Bom, não que eu precise usar, mas, de qualquer forma, vai que um dia precise, já inventaram, então. Mas, de qualquer forma, estou cortando uma música aí. Te cortaram, censura. Eu acho que foi censura. Acabou de ser censurado, mano. Mas, enfim, dependendo da censura, eu acho que, então, é uma inovação acidental, que virou um medicamento aí, com sucesso absoluto, responsável, durante muito tempo, por uma grande parte aí do resultado da baia. Se é que, eu não conheço os números, mas, enfim, o que se divulga foi, de fato, muito importante. Há também aquela pesquisa, que é a pesquisa que você faz com o objetivo claro de descobrir alguma coisa, descobre, e essa pesquisa tem que, de fato, ser transformada em resultado. Agora, a gente consegue entender que, se houver um departamento de inovação, talvez a grande desvantagem é que você tira das pessoas que não trabalham nesse departamento a obrigação de também pensar em coisas novas, de também inovar. Porque o departamento de inovação não entregou inovação, por isso eu não vendi um produto novo, por isso não faturei, e aí todo mundo tem o manual de desculpas, todas as páginas já estão pré-marcadas. Desculpa para a venda. Não inovou. Desculpa para a rentabilidade. Olha, está aqui na página 42 do manual, não houve inovação em processos produtivos, portanto, não reduziu o custo, portanto, não teve rentabilidade. Então, eu acho que para evitar o manual de desculpas, as pessoas têm que ter, de fato, uma responsabilidade, um estado de espírito preparado para que sejam inovadoras, ao mesmo tempo que tem que existir uma forma, um lugar onde essa coisa se concentra e onde isso é transformado. E aí a gente está falando da inovação do produto, que essa empresa faz, a gente está falando da inovação no design, que pode ser um design que traga não só beleza, competitividade, mas também onde ali a forma e a função e a beleza no mesmo design, que isso é muito importante, ao mesmo tempo que você tem a inovação nos processos produtivos, no desenvolvimento de matérias-primas, tudo isso é muito importante para que a empresa tenha, de fato, uma completude aí no quesito inovação. E, finalizando, a empresa, eu penso, pelo menos eu penso assim, a empresa que quiser circunscrever em cada área a sua função exata, eu acho que ela vai ser um ódio à ignorância, é comemorar a ignorância dos outros departamentos, é você premiar o baixo conhecimento. O que eu quero dizer com isso? O senhor fala assim, olha, eu trabalho em recursos humanos, logo, não entendo de contabilidade. Então, ele está dizendo assim, olha, que legal, contabilidade é o problema dos outros, não é meu. Aí o senhor trabalha em inovação, eu entendo de inovação, logo, não entendo de rentabilidade. Ele fala, não, eu trabalho na área comercial, logo, sou contra a área de finanças. Então, são os clusters que formam na empresa e as pessoas se orgulham de dizer que eu trabalho nesse departamento, portanto, não entendo do outro. Para mim, isso é total ódio à ignorância. Pelo contrário, a gente tem que procurar que as pessoas tenham, de fato, uma área de onde ela seja mais especialista, mas que isso não dê a ela o direito de ignorar os outros departamentos dentro da companhia, porque todos têm que participar de tudo. E aí a inovação, talvez seja um dos mais abrangentes, porque pensar em inovação significa que você tem um embaixador da sua empresa em qualquer lugar por onde ele passar. Ele está andando no bairro mais chique de São Paulo, de Belo Horizonte, de Belém, de onde for, encontrou um produto da empresa colocado no display de maneira ralha. Ele tem que parar e ir lá arrumar, colocar. Foi no lugar mais pobre, de menor poder que se tivesse na cidade, numa favela, numa comunidade carente. Encontrou um produto, vai lá e corrija. Então, é um tipo de inovação, não fez nada de, ele não produziu nada novo, mas ele produziu uma atitude inovadora, um pensamento inovador de ser embaixador da empresa, um embaixador da marca, uma pessoa que vai responder pela empresa em qualquer situação. Desde essas que eu cito que são exemplos corriqueiros do dia a dia, consequentemente, isso vai exigir que as pessoas que têm um nível hierárquico superior a ele, também pensem assim e tornem cada vez mais responsáveis as suas atitudes, seja com a inovação, seja com o resultado da companhia. Perfeito. Chega aqui uma pergunta da plateia, que é bastante sucinta. Um modelo mais tradicional de gestão pode ser um gargalo para a inovação? Eu tomo aqui uma liberdade de talvez complementar ou interpretar um pouco esse modelo mais tradicional de gestão. Então, imagino que a pessoa que fez a pergunta talvez se refira a estruturas bastante hierarquizadas, com foco na disciplina, o chamado comando e controle na gestão das pessoas, que são efetivamente ingredientes de um modelo de gestão que muitas vezes é visto como um limitador do potencial inovador da companhia. Pergunto a vocês, esse tipo de modelo pode efetivamente ser um gargalo para a inovação e como que se lida com essa necessidade de inovar também no modelo de gestão? Bom, eu acho que tradição não é coisa ruim. O fato de ter uma gestão tradicional não significa que ela seja ruim. Tem coisas que são tradicionais e são ótimas. Tem vinhos antigos, tradicionais, são muito bons, whisks, tem coisa boa que pelo fato de ser tradicional não significa que é ruim. No fundo, o problema para mim não está em ser tradicional, está em ser velho. Você pode ser idoso, ter muito tempo de vida, mas você não pode ficar velho. Aliás, eu quero morrer sim. Quero morrer bem idoso, mas muito novo. Muita idade, 100, 200 anos, se Deus quiser, vamos viver muito. Mas, por outro lado, eu não quero morrer velho, com as ideias envelhecidas, as ideias congeladas lá atrás que não evoluíram junto com o passar do tempo. Então, acho que a gestão, sendo tradicional, sei lá, na gestão do balanço da companhia, um balanço mais tradicional, conservador, uma estrutura de caixa bem feita, uma estrutura, por exemplo, que tenha valores que vão se perpetuando ao longo da vida da organização, são gestões tradicionais. Para mim, isso não inibe que você tenha uma gestão tradicional e que, ao mesmo tempo, coloque nela temperos que podem fazer com que ela seja tradicional, ao mesmo tempo, traga coisas novas para funcionar. É claro que isso incomoda um pouco, porque essa gestão é tradicional, não significa que as pessoas sejam tradicionais. Significa que a companhia tem valores, tem princípios que são pregados e são valorizados com o passar do tempo, mas as pessoas que estão lá dentro gerindo esses princípios têm que ter espaço na cabeça para fazer isso acontecer. Então, talvez aí esteja uma grande dicotomia, ao mesmo tempo que você fala em tradição, fala em inovação. As palavras a princípio são diferentes, mas eu acho que, no fundo, consegue se conviver. Imagina assim que você casa com uma mulher desquitada, muda para a casa dela, o ex-marido está lá ainda dentro da casa. É uma coisa meio difícil de você conviver, o cara enrolado na toalha, ou já mudou, encontra no corredor. Então, isso é uma coisa meio ruim, mas não dá para conviver. Mas conviver, uma empresa que tem uma tradição, valores preservados, ao mesmo tempo que inova e traz coisas atualizadas para a gestão, eu acho que pode conviver e sim, pode ser, inclusive, um bom tempero. Eu vejo que as coisas não são excludentes. O que importa mais é que tipo de processo de trabalho, uma estrutura hierarquizada, ela pode ser eficiente, mas dependendo dos processos que ela usa, que ela utiliza na gestão dos seus negócios. Mas eu acho que uma administração mais aberta, uma organização mais aberta, ela é mais estimulante, porque ela permite mais graus de liberdade. Ela exige também mecanismos de controle que talvez sejam mais difíceis de aplicar. Então, mas eu acho que ela é mais estimulante, uma vez que você tem uma estrutura mais aberta, você pode abordar mais coisas e mais pessoas percebendo e envolvidas no desenvolvimento. Mas, veja, quando a gente fala, para ilustrar uma questão dessa, nós podemos olhar, por exemplo, uma empresa, uma mega empresa, como a Zimers, que é uma das gigantes mundiais, dentro de uma estrutura onde culturalmente são tradicionalmente e rígidos em termos de processos administrativos, etc., mas que, da sua receita de coisa de 90 a 100 bilhões de euros, 80% dessa receita se diz respeito a produtos e serviços que não existiam cinco anos antes. Quer dizer, então, nós estamos vendo que as coisas não são de forma alguma excludentes. O que tem que focar é qual o processo que vai estar ali colocado para propiciar o desenvolvimento dos negócios. Ótimo. Eu vou unir duas perguntas que chegam da plateia. Uma diz respeito a como se faz, como se criam times que busquem grandes ideias, grandes sonhos e que tenham ideias inovadoras. E a segunda diz respeito a como se cria uma cultura de inovação dentro da empresa. Me parece que as duas coisas estão bastante relacionadas. Você ter um time de pessoas que pensa grande e que pensa em inovação e tornar isso um traço importante da cultura da organização. Na experiência de vocês, como é que se procura ativamente essas coisas? Na minha visão, eu acho que você não tem um time de pessoas que olhe isso. Você tem uma empresa que olhe isso. A empresa tem que estar mobilizada para os fatores da sua competitividade. Isso não está localizado num time que vai ficar pensando como fazer o produto de amanhã. Não é isso. É que, novamente, a empresa tem que estar inserida dentro do seu mercado, procurar entender em todas as suas partes as demandas e requisitos desse mercado e ela tem que internamente responder a essas demandas. quer dizer, eu não vejo que seja um time voltado para pensar a coisa. Não é assim. Mas, Maurício, eu acho que aqui, talvez, eu tenha me feito entender equivocadamente. Eu acho que a pessoa, quando fala o seu time, é o seu time, é o seu corpo de funcionários. Não me parece que a questão seja focada a um time específico de inovação. Pois é, eu acho que, então, o que é que motiva? Motiva são os planejamentos, as visões estratégicas colocadas, ousadas, desafiadoras. Porque você tem, veja, eu acho que você tem duas coisas. Tudo nós estamos falando de pessoas. Tem a pessoa cliente, seja uma pessoa, seja milhões de pessoas, é o cliente que você identifica, ou o cliente estatístico. E você tem os seus acionistas. O resto, dentro, é mutável. O resto tem que se organizar de acordo com as demandas do seu negócio. E, portanto, não é rígido. Então, eu acho que você pode estar em uma fase de grandes desafios de desenvolvimento, de inovação, e você tem que se organizar para tal. Mas eu acho que você não pode perder a visão de uma, da conceituação de demanda de mercado e como que você estrutura internamente para satisfazer essa demanda. Perfeito. Márcio. Bem, eu penso assim, eu concordo absolutamente com o que disse o Maurício. eu acho que o ponto na minha visão é assim, a empresa, ela, todo mundo trabalha em algum lugar porque, ou pelo menos uma boa parte das pessoas trabalham que precisam de dinheiro. Então, eu trabalho porque eu quero o salário, eu quero ter algum tipo de recompensa. É assim, desde o começo dos primórdios da humanidade. Você quer um tipo de recompensa, queria o sal, queria comida, alguma coisa, e trabalha, troca o seu trabalho por alguma coisa que você quer em troca. Hoje em dia, dinheiro. Então, você trabalha por isso. Depois você tem a empresa que te oferece equipamentos, condições, seja uma agência de propaganda, tem que ter computador, uma fábrica de sapato, como o nosso caso, tem que ter máquinas, fábrica de avião, tem que ter fornecedores, engenheiros, enfim, a empresa tem as coisas. Então, você tem a pessoa que tem o objetivo, a empresa tem as coisas. Aí, essas pessoas começam a trabalhar e estão trabalhando, executando. Subindo mais o nível de evolução, elas trabalham orientadas por processos, por metodologia de trabalho. Então, ela trabalha por dinheiro, a empresa oferece o equipamento, ela tem processos que motivam, processos que orientam o que ela tem que fazer e a forma como ela quer fazer. Se você sobe mais o nível ainda nesse negócio, você vai chegar no momento que essas pessoas têm valores. Então, ela já não trabalha só pelo dinheiro. Ela quer o dinheiro, a empresa oferece as condições, ela trabalha e ela tem valores pessoais, ela tem objetivos na vida dela, ela quer deixar um legado para quando ela foi embora daqui, quando ela morrer, que tem que deixar um legado. Eu quero escrever alguma coisa, eu quero que alguém perceba, fale bem de mim. Aí, essa pessoa vai procurar uma empresa, já que tem tudo isso, onde os valores que ela preza, essa empresa também preza. Os valores que ela despreza, essa empresa também despreza. Então, você terá pelo menos uma comunhão dos valores comuns. Não significa que todos que a pessoa tem, todos os valores que a pessoa tem, individualmente, sejam todos que a empresa tem, nem o contrário, todos que a empresa tem são todos que a pessoa preza. Mas não pode haver, pelo menos, uma briga, não pode ter valores antagônicos. É importante que aqueles que sejam comuns, sejam, de fato, praticados de maneira comum, mas não pode ter um valor... Exemplo, eu sou ele que gosta de saúde, eu gosto de preservar a minha saúde. Eu não trabalhei numa companhia fumando, por exemplo. Então, para mim, só para dar um exemplo bem simplório, eu não trabalharia num lugar onde se fuma. Na Alpargas não se fuma no escritório há muitos anos, muito antes de ser proibido. Fuma, vai fumar lá fora. Agora, graças a Deus, é lei. Antes a gente tinha que brigar para isso acontecer. Por quê? Porque eu não quero ninguém fumando dentro da companhia. Vai fumar, vai fumar lá fora. Discriminação é, é discriminação. É discriminação para quem não quer saúde, para quem quer uma boa. Então, apenas para dar um exemplo. Então, acho que a hora que você cria esse ambiente onde os valores que são os mesmos, ou seja, aqueles que pertencem ao empregado e pertencem à companhia são os mesmos. E se entre esses valores está a inovação, está o empreendedorismo, está aquilo que nós estamos procurando que as pessoas façam e difundam dentro da companhia, você terá, assim, um time aplicado e pensando que aí sim, nessa companhia, você pode colocar em prática os seus princípios. Você tem um espaço que você pode plantar a sua semente, as suas ideias, que essas ideias vão prosperar e elas virarão, de fato, coisas importantes. Essa simbologia, eu até uso muito na Alpargas, muitas simbologias da semente mesmo. A potência da semente é virar árvore, porém, você tem que plantar, põe embaixo do chão, ela morre dentro da terra, depois nasce, vira uma árvore muito grande. Pode ser boa, pode ser ruim, mas vira uma árvore. Então, essa semente que eu chamo da inovação, às vezes você planta, ela desaparece por um tempo até ser transformada em alguma coisa, um processo, um produto, mas depois nasce de maneira forte, frondosa e vai produzir frutos legais que são os produtos e a rentabilidade que o acionista, de fato, tanto nos cobra com toda razão. Então, para que essa inovação persista na companhia e seja introduzida nas pessoas como uma cultura, é tão importante que a pessoa, que quando está com fome, vai no restaurante, está com sede, pega água, é tão importante que a pessoa, quando tem que fazer alguma coisa, pense, eu preciso inovar, eu preciso fazer alguma coisa diferente, um processo, ou um produto, ou um serviço. Aí sim a companhia terá uma cultura de inovação implantada. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Eu peço muito também na visão do que faz a empresa buscar isso. A empresa tem que buscar, tem que trabalhar esticada. Os planos estratégicos têm que ser ousados, têm que ser desafiadores e as pessoas têm que trabalhar tensas. Não existe esse negócio de trabalhar frosor e as coisas darem certo. Tem que trabalhar sob tensão, esticado, a corda tem que estar esticada. E isso é uma mola, porque as pessoas respondem. Nós estamos falando tudo no centro da pessoa. Uma pessoa exigida, ela vai dar mais de si do que se ela estiver relaxada. Claro, é assim, é lei natural. Então, eu acho que nesse processo é muito importante que o planejamento seja ousado, desafiador e que as pessoas individualmente estejam exigidas, talvez a ponto de achar que não consegue dar. Mas dá. E aí, se me permite, só, eu acho que é legal esse gancho que o Maurício pegou, que é mais ou menos assim, ainda não tem uma metodologia que você contrate um profissional. Sempre que você contrata um profissional, a pessoa vem junto. Não dá para você trazer um só, acompanha o profissional, a pessoa vem junto. E aí, como você traz essa pessoa que acompanha o profissional, aí você tem, de fato, na sua mão o material humano, que é o ser humano que no fim de tudo é isso. A gente tem que procurar trabalhar, tornar o olho dele brilhante, brilhar o olho, fazer com que essas pessoas de fato entendam o que é que a gente quer e ao mesmo tempo que entendem, pratiquem aquilo que a gente está buscando. Legal. Tem mais uma boa pergunta aqui da plateia. A gente tem um pouco menos de 10 minutos agora, então tentar fazer uma espécie de um pinga-fogo aqui, que é uma provocação com aquela ideia do Steve Jobs. Ele disse que, foi uma frase famosa dele, que não é obrigação do consumidor saber o que ele quer. então ele dizia a companhia tem que se antecipar e dizer, e oferecer e o cara vai, o consumidor vai descobrir que precisa daquilo. O nosso espectador da plateia pergunta qual é a opinião de vocês sobre essa visão. Bom, eu penso que as pesquisas exatamente indicam aquilo que a pessoa percebe, mas se você só fizer aquilo que a pesquisa de mercado diz, você nunca vai inovar, você vai simplesmente fazer o que as pessoas esperam de você. Então você será uma pessoa que produzirá ideias que alguém já teve. você não terá ideias. Você pode até transformar uma ideia em alguma coisa mais criativa, mas certamente atrás da pesquisa você tem que buscar aquilo que a pessoa nem sequer sabe que precisa, mas que você desenvolve e aí ela passa a precisar. Você vai gerar uma nova necessidade. Eu até brinco para o meu pessoal, você de um lado do telefone, você põe sua voz, do outro lado alguém ouve. Um dia um japonês, acho que japonês, será que é um maluco lá, você fala assim, vamos botar agora um papel, vou tirar um papel do outro lado, inventou fax. Alguém algum dia disse numa pesquisa de mercado, o que o senhor acha de um fax? Nem existia ideia de um fax. Você botava de um lado a voz, tirava a voz do outro lado. Alguém um dia disse, não, por que não põe um papel, tira um papel? Inventaram fax. Então, certamente não foi desenvolvido um aparelho como esse, revolucionário para a época, baseado numa pesquisa de mercado. Pelo contrário, ele foi baseado numa necessidade que as pessoas tinham de comunicar de maneira mais rapidamente, mas que ninguém disse o que era. Bastou uma tecnologia desenvolvida, mostrar que era possível isso para alguém transformar essa tecnologia num produto que foi sucesso durante muito tempo. Eu acho que é verdadeiro isso. Eu acho que você tem que estar atento novamente. Essa coisa surgiu a partir de um determinado conhecimento que existia, conhecimento tecnológico, alguma coisa que estava desenvolvido, onde se achou uma aplicação, talvez ainda desconhecida a nível do usuário. E foi então estimulado e isso venceu e venceu a barreira. Acho que é um dos caminhos. Sem dúvida. Legal. Tem um tema muito relevante aqui para as duas empresas que estão aqui com a gente, que é a questão da internacionalização. A pergunta é assim, a importância da inovação é menor para uma empresa fazer sucesso no Brasil do que no exterior? Acho que a ideia seria quem está só no mercado interno precisa inovar menos do que quem vai para fora? Vocês que cumpriram o ciclo no mercado interno e hoje tem operações importantes fora. Como é que lêem essa questão? Eu acho que hoje você vive num mundo global. Você não precisa estar exportando para ter uma competição externa na esquina da sua casa. Então, eu acho que você tem que olhar a sua competitividade com a visão global. Você tem que ser capaz de competir dentro do país, ser capaz de competir fora do país. os produtos que você desenvolver tem que ser bons para o seu mercado. Não importa se esse mercado é dentro de casa ou fora de casa. Pode ser até que seja bom aqui e não seja bom lá. Mas você tem que fazer isso com consciência. Acho que não se vive mais isolado. E a tendência é que os mercados se abram cada vez mais. E, portanto, eu acho que quando se fala em competitividade e, portanto, inovação e, portanto, que mercado que eu vou abordar, quais as minhas forças, as minhas fraquezas, quais as ações que eu tenho que tomar para embasar essa determinada visão estratégica, você tem que pensar que você não está sozinho no mundo. Marcio, antes até de você responder, é curioso, chega aqui uma pergunta que vai exatamente na direção do que você comenta, Maurício, que o nosso companheiro aqui pergunta como você lida com o processo de inovação no momento em que você tem uma competição, ele cita aqui o que ele chama da invasão chinesa, mas o fato é nós temos uma competição com produtos estrangeiros dentro do Brasil, que é o que você estava falando, você não precisa sair para estar exposto a esse tipo de competição. E, Marcio, você no setor onde você atua, você sofre bastante, você enfrenta bastante esse tipo de competição estrangeira, tanto aqui quando você vai para fora, como é que se lida com isso? Bem, no nosso caso, estou vendo escrito fim aqui, é para responder ou não? Acabou. Acho que sim, responde ou não? Acabou, você está com uma placa ali. Acho que pode responder rápido, se não te censuram de novo. Se tocar a musiquinha, te censuram. Se tocar a musiquinha, danou, né? Mas, enfim, além de concordar com o que disse o Maurício em relação à sua questão, eu acrescento, vamos dizer, na Alpargata, a gente criou na Alpargata um modelo de internacionalização com quatro degraus, a gente está no terceiro. Assim, para você pensar em ser uma companhia que tem alguma ação de mercado fora da sua base, em primeiro lugar, você tem que ser líder no seu mercado interno. Se você for mais ou menos no seu mercado interno, você tentar, pelo menos, exportar um produto, vai apanhar tanto, vai perder tanto dinheiro, vai fazer tanto feio lá fora, que para você voltar a investir depois, a sua memória, será tão ruim a sua memória de ter sofrido tanto, você não vai ter nem coragem. Então, primeiro ponto, seja líder, seja forte no seu mercado interno. Tem uma estruturação muito bem feita de produto, de gente financeira, de conhecimento desse mercado. Se você passou esse primeiro degrau, você está habilitado a partir para o segundo degrau, que é ser uma empresa exportadora. Vai exportar, vai testar alguns mercados. Escolha seletivamente os mercados que exigem mais, que exigem menos, os mercados onde o seu produto faz a diferença pela marca, ou pelo preço, ou pelo posicionamento, ou pela relação com a comunidade local, ou pela cultura local. Enfim, tem várias, tem uma lista de 50 coisas, você escolhe e seleciona o seu mercado. Aí você começa a exportar. Se você é líder no mercado interno, se você é um bom exportador, você pode pensar em ser uma empresa internacional. O que é o que somos hoje, Alpargatas? Hoje nós temos 17.500 empregados, desses 5.500 trabalham fora do Brasil. Isso já é um bom número, já não é como o Embraer, que é a operação, talvez a receita, de toda moeda estrangeira. A nossa receita hoje, ela está a 32% em dólar, euro ou peso, o restante em reais. Então já é um certo nível de internacionalização na companhia, onde nós temos bases fora do Brasil. A gente produz fora do Brasil, temos bases na Europa, em 5 países, temos bases nos Estados Unidos, aqui na Argentina, enfim, temos uma base internacional forte. Então se você tem liderança no mercado interno, exportou bem, é uma empresa internacional, você pode aí sim pensar no quarto degrau, que é o degrau da globalização. Aí sim, uma empresa que tenha políticas de vendas, de marketing, de finanças, de pessoas, uma empresa que pense globalmente, embora tenha atitudes locais, mas esse quarto degrau, para mim, é o degrau mais importante. E aí, na medida que a empresa atinge esse degrau, e esse é o meu objetivo, a gente quer estar lá, para mim, 2014, 2015, a gente quer ser uma empresa globalizada, falta um pouco para ser ainda, mas esse degrau aí, a empresa, sabe, tem uma frase que diz assim, que as atitudes falam tão alto que você não consegue ouvir a voz das pessoas, porque a empresa terá uma postura tão mais global, tão mais importante, tão mais inteligente, com produtos, com pessoas, com serviços, com compreensão do mercado global, que aí sim, se ela for atacada, como disse você na segunda parte da pergunta, pelo mercado chinês e perder, não é porque o chinês atacou, é porque você foi fraco para se defender. Então, isso já terá condições de competir de igual para igual. E não há que reclamar do chinês, há que pensar por que é que nós deixamos o nosso cérebro viajar para fora do Brasil, inovar lá fora e não inovar aqui dentro. Por que é que a gente deixa as pessoas, as universidades, aqui no Brasil, que mandam pessoas para formar lá fora e não aqui dentro, não gerar emprego aqui dentro? Então, a gente está perdendo passos porque nós não estamos fazendo o bem feito. A gente cria planos de gestão, planos, o governo cria planos, mas, no fundo, a gente não pensa nesses planos de maneira que ele beneficie o país como um todo. A gente viu esse plano, por exemplo, que foi criado agora, o Plano Brasil Maior, um plano que privilegia qualquer empresa que é mão de obra intensiva e não uma empresa que seja tecnologicamente avançada. Então, é um exemplo, claro, eu tenho falado, eu tenho insistido nisso com o governo, olha, até errado, a direção não é essa, porque assim a gente vai ser cada vez mais um país que vai desenvolver aqui dentro pessoas que trabalham, mas que não tem uma qualificação necessariamente forte, especialmente nos níveis de gestão, níveis superiores, isso torna o país cada vez mais fornecedor de commodities agrícolas e outras coisas mais, minerais, e não um país exportador de qualidade de processo. A Alemanha, acho que até pouco tempo era, acho que hoje seja o segundo, talvez o terceiro maior exportador do mundo, por quê? Porque exporta tecnologia, e lá sim você consegue exportar e ver o progresso que tem o país, não porque delegou para os alemães estudarem fora e fazerem seus cursos e formarem fora da Alemanha, mas sim construir no mercado local uma economia pujante e relevante para o país. Posso só uma partezinha aqui? Pode parecer que ele só põe a musiquinha para o Márcio, A visão é a seguinte, eu acho que quando a gente olha esses aspectos, nós temos que olhar o seguinte, para que nós fazemos isso tudo? Nós estamos fazendo o seguinte, para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o desenvolvimento do nosso país. Essa é a razão do nosso trabalho e a razão última do nosso trabalho. E nós não vamos conseguir fazer isso com atitudes protecionistas. não é na proteção que nós vamos ganhar maturidade, é na capacidade competitiva. Nós temos que estimular a competitividade das empresas brasileiras e não a proteção das empresas brasileiras. É o caminho errado, é o caminho do fracasso. Em 1900 e final da década de 80, a taxa, a alíquota média de importação no Brasil era de 85%. Nós tínhamos, a nossa indústria era atrasada, completamente não competitiva. Hoje em dia, talvez esteja em torno de 15% a 18% a alíquota média. Mudou, transformou o quadro da indústria brasileira. E quando nós olhamos medidas de proteção, aumento de IPI para não sei o quê, não é assim que tem que estimular, é a competitividade da empresa brasileira para ela sofrer qualquer tipo de competição. E ela ousar ganhar mercados fora do Brasil também. É assim que faz. Concordo 100%. Não tem como desinformar mais. Senhores, acho que é isso. Estouramos o tempo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Até a próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.